Então, eu tinha um plano, uma palestra de hoje e de amanhã, que era começar com uma descrição geral sobre a ação humana, sobre o contato de viver a vida, depois continuar para a vocação, para a arte, vocação, trabalho e terminar com os fins últimos da vida, esse é meu plano. Aí o padre veio e voltou tudo porque ele deu um spoiler, ele ia chegar, queria chegar aí e já começou. Então, muito bom, vou inverter a ordem de exposição, vamos começar do ponto que ele pegou, para ver se a gente chega na ação. Cadê o Felipe? Cadê o Felipe? Não queria estar no seu lugar porque é difícil continuar depois da palestra dele, a palestra dele foi muito boa, você continuou brilhantemente, tá? É, exatamente, eu pensava que a minha palestra ia ser imediatamente depois da dele, quando eu peguei a dele e falei, caramba, agora eu tenho que ir, tá? Ele foi direto ao ponto, já foi direto ao ponto, pra quê que o homem serve? Pra quê que existe essa vida? Quer dizer, o que é aquilo que uma vez obtido, nada mais precisa ser obtido. O que é aquilo que alcançado, nada mais precisa ser alcançado. Então, naturalmente, quando eu estiver falando de arte, vocação, trabalho, mesmo, o que você vai fazer na vida, trabalho, você vai, tá? Na pior das hipóteses, fazer oito horas por dia, né? Eu digo na pior das hipóteses porque, no normal, as pessoas trabalharem muito mais do que isso. Eu sei que hoje, isso é estranho, pode ser escandaloso, e vocês pensarem o quê? A vida feliz é trabalhar mais do que oito horas por dia, né? A vida feliz é trabalhar 20 horas por dia, tá? Normalmente. É claro que isso só acontece quando o trabalho, o seu trabalho, você encontra na vida um trabalho, e o seu trabalho está perfeitamente integrado, justamente com o fim que você enxerga com a sua vida, tá? O fim que você enxerga com a sua vida. Então, vamos começar com essa descrição, quer dizer, como que você encaixa uma coisa como o trabalho, né? No fim do último da existência. Primeira coisa que a gente tem que lembrar. primeiro, onde? Superstição da nossa geração, talvez da geração de preservação imediatamente passada, eu não acredito em mim, não. Pelo menos no meu caso, na geração dos meus pais, talvez eles não tivessem essa superstição. Mas a minha geração foi criada em uma audiência como essa, e a geração depois da minha. Então, para os aí, para os que vocês estão nos anos 20, então, na década de 20 da vida, vocês certamente foram criados com esse engano, de que você tem que procurar um trabalho que você ama, um trabalho que te apaixona, um trabalho que você gosta. E isso vai te voluntar, só viu o seu início de vida adulta muito, 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 muito. Porque, bom, você pode amar uma coisa, mas se as pessoas não querem te empregar, pode se deixar contente. Ninguém vai chegar, você chegar na entrevista de trabalho, olha, eu vou ficar muito contente de fazer um tal trabalho, mas eu não quero que você fique contente, eu quero que você faça aquele outro, porque eu preciso daquele outro negócio. Eu sei que você vai ficar muito contente aí, estudando filosofia, mas eu quero que você calibre esses documentos desse jeito, porque é isso que eu preciso aqui. Então, você vai sofrer um dilema inicial, que as gerações anteriores não sofreram tão profundamente. no tempo dos meus pais, dos meus avós, as pessoas falavam para você, você tem que trabalhar porque você tem que comer. Aí elas falavam a primeira coisa que elas ensinavam para você. E às vezes elas não precisavam ensinar isso, mas você percebia, se você vinha de uma família boa, que te deu uma boa educação, você começava a sentir, os meus pais estão envelhecendo, eles estão ficando cansados, e os meus ombros estão se fortalecendo, os deles estão enfraquecendo e os meus estão se fortalecendo, então eu tenho que fazer a minha parte, eu vou aliviar eles dessa forma, de cuidar do meu alimento, cuidar da minha proteção. Então, em grande parte as pessoas tinham esse motivo. Isso é uma coisa muito interessante, porque muitas vezes a sociedade, uma sociedade é melhor do que a outra, simplesmente porque as pessoas se acostumaram a fazer, a oferecer uma justificativa para as coisas, que é razoável, dá para as pessoas um motivo razoável para fazer as coisas. E eu digo, o motivo para você amar uma atividade, não é um motivo razoável para você trabalhar nela? Por que não é um motivo razoável para você trabalhar nela? Depois a gente explica, tem um fundo de verdade, tem um lado de verdade no amor e na paixão que você tem que ter para um trabalho. mas a gente vai, amor e paixão são palavras muito vagas, são palavras muito, especialmente para um adolescente, quem está escolhendo a profissão é um adolescente. O que o adolescente sabe sobre amor? Ele não sabe nada. Depois que você passou 10 anos, 15 anos cuidando da esposa dos filhos, esposa do marido dos filhos, ele sabe alguma coisa sobre amor? Então, o que essa palavra significa? Eles adquiriram, essa palavra adquiriu um sentido. O jovem, o rapaz, a moça, 16, 17, 18 anos, o que eles sabem sobre o amor? O amor é sentar do lado de uma coisa bonita e ficar envelhecido? Não é assim? O que é amar? Tem uma coisa que é tão maravilhoso de você ficar ouvindo, tão maravilhoso de você ficar ouvindo. Não é isso? De você aconchegar a sua cabeça nos homens. Isso é tudo que ele sabe sobre o amor. Isso não é uma notícia falsa sobre o amor, mas é muito pouca informação. Então, você fala para ele que ele tem que escolher um trabalho que ele ama. Ele vai escolher alguma coisa que é parecido, que gera dele a mesma sensação que a namorada dele gera, ou que o namorado gera a mesma sensação. E isso talvez não seja um critério muito bom. Então, vamos esquecer um pouco. A sociedade era melhor do que os pais falavam quando os pais falavam. Não, você tem que trabalhar porque você tem que comer. Porque eu não vou matar suas contas na sua vida toda. Eu vou morrer. Ou eu vou simplesmente cansar de fazer isso para você. Porque eu acho que não é certo. E você vai ter que fazer. Então, eles podiam falar. Cada família tem uma bandeira. Tinha uma bandeira. Sabe os filhos que tem. Então, sabe quem que vão falar com cada filho. Mas, basicamente, essa era o motivo fundamental. E isso era bom. Porque esse é um motivo fundamental. Esse é um motivo fundamental. Quer dizer, a primeira coisa que você sabe sobre a sua vida. A primeira informação que você tem sobre a sua vida, quando você nasce, é que tem uma sensação ruim. E daí alguém encosta você lá na perna da sua mãe. E essa sensação ruim passa. Você come. Não é assim. Não é assim. A primeira coisa que você descobriu sobre a sua existência. É que você tem fomes. Fomes. Você tem necessidades. Você precisa de coisas que não nascem de dentro de você. E alguém vem e faz essas coisas para você. Então, você precisa... Primeiro, você precisa de alimento. Alimento regular. Você precisa comer todos os dias. Não é assim. Você precisa... Hoje você precisa comer e amanhã você escolhe. Você pensa... Não, talvez. Não precisa. Depois de amanhã... Também não precisa. Essa necessidade é regular, constante. Ela é repetitiva. Não é isso? Ela é repetitiva. E ela é uma causa de infelicidade para a gente. Ela começa a ser uma causa de infelicidade para a gente. Ou... Porque a gente passa fome. Porque a gente é muito pobre. Porque a gente está muito privado. Ou porque você tem que todo dia comer as coisas que não eram as coisas que você queria comer. É as coisas que os seus pais acham que você teve que comer.